Aonde? Laranja, laranja. Laranja, laranja. Imagina eu dou uma sniper. Calma, 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 calma. Eu vou descer aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu! Ai, 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 ai. E aí rapaziada, gameplayzinha com o Mavão. Pra quem não sabe, ele foi meu companheiro de equipe em 2015. E a gente viajou 3 vezes pra Alemanha pra jogar o campeonato mundial de BF4. Então a gente mantém contato até hoje. Grande pessoa, grande player. Ele topou jogar umas partidinhas de Warzone comigo. E aí vocês vamos ver o que que deu aí. Demorou? Espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto, Tony Boi! Vocês viram como é que meu cabelo ficou bonito? Hi papai! Aqui, vou responder todos os comentários do YouTube, hein. Só botar aí que vou responder todo mundo. Demorou? E deixa aquele like também que fortalece muito. Tamo junto. Tony Boi! Uh! Pau na máquina! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Três aqui! Tchau, vai se ver, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Peguei esse aí! Peguei o janelão! Tchau, tchau! Opa, roubado tão snazo mesmo! Roubado, roubado! Ta subindo. Evaporei. Tem mais? Tem! Slide me! Eu vou pular nele então. Pode pular, pode pular! Pode tampar no balcão! Ah, é, vai! Os caras são muito engraçados quando moda esse jogo! Tá, tá em cima. Você vê ele gritando aí, derrubei? Sim. Vindo do PK, rapaziada. Ameaça dois em você, Mav. Peguei. Mais um só. Que que é o dois? Qual que é a diferença dos dois tem? Um eles tão longe, os dois eles tão meio termo. É. Um eles tão do teu lado. Vou deixar com vocês aí. Ou tem meninos? É, eles tão do teu lado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Subiu. Peguei nessa gada, peguei, peguei, peguei. Derrubei o Ninives. Vou mandar foto pro grupo dos tiozão do Zap. Nossa, tem uma galera. Uma galera, galera. Galera com o cenário. Mas tem um cara solo que eu vou chupar, eu vou... Peguei mais um lá dentro. Derrubei um em cima aqui também. Foi, foi todo mundo. Tem do outro lado, nossa, lá em cima no telhado. Um prédio grande lá. Nossa, não... Não tô pra jogo. Classezão me bloqueou. Vou usar o E-V. Boa. Um de vida lá. Tô rushando esse prédio aqui. Ele tá embaixo, né? Vou rasgar ele. Tem, tem um embaixo na esquerda. Fora do prédio. Ah, vou rushar também. Peguei de lado, peguei, peguei. Pulo, 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 pulo. Pulo, pulo. Quase, tá de mim, quase. Peguei. Onde o vida aqui? Onde tem que comer? Ah, são dois. Peguei. Pegou de roxo? O de roxo, e o outro? Pô, o da tára fala. Relaxa, relaxa. Tem em baixo. Tá em cima o outro, tá em cima o outro. Ah, sim, sim. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tô subindo também. Cuidado com a doze, hein. Quer play, chame? É, preciso de um. Ó. Eu não escuto ele pulando, velho. Será que bugou o parquedas? Eu também não. Mas o som é foda desse jogo. Eu não escuto nada nesse jogo. Ó, tem um cara aqui. Você rendeu a Han-7 também, menino. Ela é braba mesmo. Olha como é que eu evaporei esse cara, mano. De média distância. Eu acho que a M4 é melhor porque ela de longe dá pra você rasgar os cara. A Han-7 é meio troll. Nossa, o carro ali na direita. Nossa, pegou o túnel. Vem, vem, vem. Vem, Naga. Vem, Naga. Foi quase, Naga. Foi uma boa C4. Predigt. Só um? Só um, só um. Não. Ai, complicou, hein, rapaz. Aqui? É, lá em cima. Ah, eu não vou subir. Como é que sobe? Sobe na escada. Não sobe no elevador, não. Ai, ó. A gente vai subir agora a 46. Sim, sim. Realmente, realmente. Era outro squad, não era o squad do... Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Peguei. Outro, era outro, era outro. Meu Deus, quantos squad tem aqui? Não sei, aparentemente. Parece que se estiver chegando lá em cima, eu vou subir o rapel, mano. Tá. Estamos chegando já? Não, não, não. Calma, segura. Eu vou bangar primeiro. Reviveu aqui na loja. Tudo liso aqui também? Aham. Boa. Tem mais um, tem mais um lá em cima. Pegaram o L. Que bando de cagão, mano. Eu tirei o colete, mano. Tinha um cara na nossas costas de PQD, matei. Embaixo, embaixo comigo, embaixo comigo. Tô vendo... Cabana verde. Isso. Meioi um pra caramba. Meu mesmo. Peguei um. Boa. Outro tá ruim de vida. Cadê o outro? No muro aqui? Peguei, naga. Peguei. Boa. Morremos tudo, quer ver? Ah, eles tão aqui, ó. Do outro lado. Em cima, tá em cima. Desceu. É dois ou três? Eu não sou. Ah, japonês. Peguei. Tem um cara na loja. Ele deu. Tomando da direita. Asfalta pra mim, esse cara aí. Boa, boa, boa. Tem um cara muito close aí. Naga, mira pra mim. Nossa, lá longe, velho. Mirando. Tá, sem coletivo, sem coletivo. Peguei. Pegou? Boa. Não, não esse. Não da floresta. Tipo assim. Tem um cara lá na montanha, lá na montanha. Peguei. Boa. Fui. Pra algum lugar. Tô tomando, tô tomando. Lá pra esquerda, lá pra esquerda. Bem pra esquerda. Tô safe aqui. Clica nele, Mavi. Leva de clicar. Ah, ele tá off. Ele tá off, ele tá off. E eu vou morrer. Já era, já era, já era. Morri. Ah, clicar em ti? Nossa. Acho que era pra marcar o inimigo. Peraí. Eu vou atirar só. Ah, não dá. E, dá pra matar ele aqui, será? Pegar o carro aqui, dá pra ir ressalar, Aga, mano. Peraí. Ou, se tu quiser matar eles, eu vou contigo, hein. É só um, né? Safado. Nossa, ele correu lá, pô. Tá no quadricipo. Peguei, peguei. Ressalar na grilhos. Vou dar um surpresa nesses malucos. Puxei a 12 já. O carro tava de um bazuca, é a carro. Nenhum meta. Entrou na casa. Nossa, o refrag impreciso. O Naga de sempre se... Puxei a 12 já. Tive aqui que tomou uma 12 já na boca. Reto. Não tá menos fácil aqui não. Peguei dois. Tem mais um só. Pulou atrás. Ressou, ressou, ressou. Mais, mais, mais. Aqui em cima de alt-rest também. Aqui em cima. Entrou. Que loucura. Todo mundo self-rest. Tá escondido aí, papitos. Em cima. Tomou? É, só me... Peguei, peguei. Como é que meiu com esse cara, Naga? Ele tá aminhado. Ele não tava aminhado. Como eu cheiro com o lixo dele? Nossa. Ele coró. Azul, Mave. Azul, Mave. Peguei. Só de gol. Mais um, mais um. Na direita ali da cara. Tomei rasgo. Ah, é o outro. Aí eu morri. Relaxa, tem gulag ainda, relaxa. Sem coletinha, Naga. Só pegar. Ai. Tomei também. Ah, bom. Eu fui muito baixo. Calma, é possível. Seguiu. Tem um PQD atrás de você também, na hora que você matar isso. Tinha que era só mais um. Nesse sentido mesmo que eu fui o PQD. Pra trás. Mas sem zinho eu comproivi. Se não vier o oponente, o que acontece? Tu sai suave. Uh, ganhei sem fazer nada. Legal. Na hora. Matem aí. Pode. Ó, cheio de loot aqui, ó. Pá, pá. Matei. É só ele. Mano, tem muito cara no EVI na minha esquerda aqui. Tem como você me ajudar? Nossa, muito cara comigo. Nossa, tem cara atrás de mim também. Derrubei um. Ajuda aqui, rapaziada. Please. Não, véi. Não, não. Ah, tô meio do mesmo cara. A gente ficou no meio, mano. Muito cercado. Não, eu tenho aí. Vou rever. Ah, já tá vivo, já tá vivo. Tem mais um aqui, né? Não, eu peguei dois. Só que eu tô sentente aqui. Esse cara aí não é muito bom, não, mano. Vou rever um mago, velho. Dropa aí. Dropa aí. Ela tropeou no coelho e morreu. Tem ali. Você viu, você viu, você viu. Passou na sua tela, ó. Eu vi? Aham, tá na esquerda ali. Que isso, mano? É difícil. Aí. Aí, meu amor. Ele tava com a sua mira aí. Tô chegando, Naga. Tô chegando. Cadê? Fica comigo. Matei, matei, matei no rito. Se arrasteja aqui, se arrasteja aqui. Tem, tem, tem. Apaguei. Mas relaxa, eu tenho tempo. Eu tenho time pra te rilar. Tô soltando. Me ajuda, me ajuda. Não chego. Não. Onde, onde? É do outro lado da cerca, mano. Só corre. Vai, tu teve bolas, hein. É. Toma outro lado, toma outro lado. Clique em mim, confia. Corre, velho. Meu Deus, que tenso. Banguei. Só segue. Silva, ressalva, ressalva, ressalva. Tem cara aqui do lado do container amarelo, velho. Esse é o maio. Cala, cala. Pega comigo. Ai, tomei. Um tiro, Nilo. Deixa aqui. Deixa o zoom, Rave. Aqui, ó. Azul. Já vi ele. Tá aqui em cima. Nossa, um de vida, Mavi. Um de vida, velho. E aí? Rasguei ele, rasguei ele. Let's go, man. Botar o ferro que ele me rasgava, velho. E o 9, camisa 10, completasso, paga pra ver. 9, camisa 10, completasso, paga pra ver. Insabuado, europeu, rasgante de SMG. 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 Insabuado, europeu, rasgante de SMG.